Ó, o moleque mandou aqui Podcast Palumbo e Pedrinho Maltador junto Ah, eu venho, ué Aí vai dar tiro, cara Vai nada, traz o John Locke que você vai ver Põe o John Locke de intermediador Ai, caralho Você faria mesmo? Faria, por quê? Mas o que eu vou perguntar para o cara? Não seria o assunto, é? Seria assim, seria você aí Não, você aqui Me protegendo E o John Locke no meio E o Pedrinho aqui, caralho Aí qual seria o conteúdo disso? Tipo, ah, eu fui lá Você pode colocar o John como intermediador Com a marreta Nossa, sai daqui muito, caralho Você é louco